Bem amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar de E3. Eu vou passar toda a programação aqui da E3 e vou fazer alguma análise se tiver alguma coisa em relação a jogos de corrida, que é o foco do canal. Lembrando que muitas empresas não tem um horário, é de acordo com a programação que vai acontecer durante a E3. Na quinta e na sexta-feira vai acontecer o Summer Game Fest, que é uma apresentação com vários vídeos e vai ter música e várias coisas. E algumas empresas vão apresentar jogos, vai ter lançamento de alguns jogos, talvez jogos não tão grandes ou empresas que não tenham outro espaço depois. Na sexta-feira, às 4 horas da tarde, a Coq Media vai fazer uma apresentação. Ela avisou que não trará os jogos mais importantes da empresa, que é Dead Island 2, não vai trazer Metro nem Santos Row. Porém, a Coq Media, para nós, é interessante porque ela é dona da Milestone e a Milestone é focada em jogos de corrida. E o jogo mais aguardado da Milestone é o Hot Wheels Unleashed. Então, eu acredito, mas isso não é confirmado nem nada, mas eu acredito que vai ter alguma coisa de Hot Wheels Unleashed. Eu espero que tenha alguma coisa de Hot Wheels Unleashed na apresentação da Coq Media na E3. Então, sexta-feira, às 4 horas, teremos a Coq Media na E3. Já no dia 12 de junho, no sábado, às 14 horas, vai ter o pré-show. Depois do pré-show, nós teremos apresentações da Ubisoft e da Gearbox. E a Ubisoft, como a gente sabe, é a dona do The Creel. E será que a gente vai ter um The Creel 3 sendo revelado na apresentação da Ubisoft? Pela cronologia, sim. Mas eu acho, eu estou com as expectativas bem baixas, que a gente tenha uma revelação do The Creel 3. Mas por que eu digo pela cronologia? The Creel 1 foi lançado em 2014. Geralmente, acho que é revelado um ano antes. The Creel 2 foi lançado em 2018. Então, 4 anos depois. Então, se a gente contar 4 anos depois, então, o The Creel 3 apareceria o ano que vem. Então, se vier um The Creel 3 para o ano que vem, ele deveria ser revelado esse ano, pelo menos. Porém, eu acho que, por causa da pandemia, por causa da nova geração, juntando todas essas peças do quebra-cabeça, eu acho que não teremos um The Creel 3 no mesmo tempo. Eu acho que vai demorar bem mais. Eu acho que, se vier, vai vir... É a minha opinião, tá? Imaginando algumas coisas. Talvez venha para 2023 ou 2024. Então, eu acho que na C3 não vai ter nada do The Creel. Talvez uma DLC. Talvez eles mostrem o teaser da nova temporada. No domingo, dia 13 de junho, às 1h45, teremos o pré-show. E às 2h, teremos a apresentação da Microsoft junto com a Bethesda. Já que a Microsoft comprou a Bethesda, e a Bethesda fazia um evento à parte, agora elas fazem um evento juntos. Então, talvez esse seja o evento mais longo da E3. E aí, a grande pergunta é... Forza Horizon 5. É bem provável que seja anunciado Forza Horizon 5 nesse evento. Lembrando que o certo era o lançamento de Forza Motorsport 8. Porém, Forza Motorsport ainda está em desenvolvimento. Ele ainda vai ter testes para o jogo. Como eu passei já notícias, não vai se chamar Forza Motorsport 8, vai se chamar Forza Motorsport, e será um reboot da série. E já foi dito que ele provavelmente só vem ano que vem. Então, para este ano, é provável que venha o Forza Horizon 5 e seja anunciado nesse evento da Microsoft. Então, vamos ficar de olho nesse evento duas horas no domingo, que provavelmente tem alguma coisa de Forza. Às 14h15, teremos a apresentação da Square Enix. E sem horário, teremos apresentações especiais do PC Game Show, Futuri Game Show, e jogos da Warner Bros., Back 4 Blood e 24 Entertainment. Na segunda, 14 de junho, ao meio-dia, teremos o pré-show. E ainda sem horário, teremos a apresentação de várias produtoras independentes. E depois virá a Take-Two, que é a dona da Rockstar. Teremos a Mythical Games, a Freedom Games, a Razer e a Capcom. Na terça-feira, 15 de junho, meio-dia, teremos o pré-show. À 1h da tarde, teremos a Nintendo Direct. E sem horário, teremos a Bandai Namco. E aí, será que teremos algum Project Cars novo? Eu não acho. Talvez novidades, talvez a DLC e alguma coisa do Project Cars Go. Mas eu não vejo, assim, novos jogos, em relação a jogos de corrida. Também teremos a Yoreca Games e a GameSpot apresentando na terça-feira. E pra encerrar a E3, teremos o oficial 2021 Awards Show, que é a premiação dos jogos da E3, que sempre teve, mas nunca foi, digamos que, um evento. Sempre foi divulgado, mas nunca teve evento. E esse ano vai ser a primeira vez que vai ter um evento, com apresentação e tudo, que nem o Game Awards, que tem todo ano. Eu não vi na lista nada sobre EA, mas a EA estará na E3. Então, assim, eles vão, acho que, divulgar ainda o horário, alguma coisa. Não sei se eles estarão naquele Summer Games Fest, mas eu acredito que eles terão um evento especial. Mas não sei em que momento. Ninguém falou nada. O que a gente espera da EA é que ela mostre algum teaser, alguma coisa, alguma coisinha do próximo Need for Speed, que vai ser lançado ano que vem, e alguma coisa de algum dos jogos da Codemaster, pelo menos um gameplay aí de Fórmula 1 2021, ou sobre o modo história, e novidades de outros jogos que a Codemaster pode trazer, porque a Codemaster, pelo que foi falado, ela vai lançar um jogo novo esse ano. Então, talvez, nessa apresentação da EA vem esse jogo, mas não sabemos que momento, né? E, por último, é um evento que não faz parte da E3, mas eu já vou me adiantar aqui, para vocês ficarem sabendo, que no dia 6 de julho, ou seja, só mês que vem, a Nacon fará o Nacon Connect, e a gente vai ter informações, ou mais informações, sobre o Test Drive Unlimited, o Test Solar Crawl. Então, o Test Drive não estará na E3, mas haverá um evento especial da Nacon, mais à frente. Então, são esses os eventos, pode ser que venham outros jogos de corrida, pequenos, com essas desenvolvedoras pequenas, jogos indie, alguma coisa assim, mas dos principais, a única coisa que a gente não tem, é nada da Playstation. A Playstation não estará na E3, então, assim, Gran Turismo 7, é apenas um sonho, né? Provavelmente ano que vem, mas a gente ainda não tem mais nenhuma informação. Então, é isso. Todos os eventos, notícias e tal, eu vou tentar trazer para cá, como ocorre no fim de semana, então, eu vou pegar tudo durante a semana, eu vou trazendo, pelo menos, as informações. Os trailers, assim que der, eu já vou jogando aqui. Tudo bem? Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, até a próxima, tchau!